Olá amigos, paz do Senhor para todos vocês, hoje estamos aqui mais uma vez para agora nesta noite, já começo de noite, bem dizer, trazer uma palavra da parte do Senhor para os vossos corações, hoje estamos aqui mais uma vez no quadro, alimentando a alma com a palavra de Deus, amados irmãos, está calor, está quente, mas eu creio que o Senhor vai nos dar graça para junto a gente estar meditando na palavra dEle, e sem mais delonga, demora né, vamos a palavra de Deus que interessa, abra sua Bíblia, no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 37, no seu versículo de número 10, apenas né, para não tomar muito tempo, a palavra de Deus diz assim ó, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, pôde-se em pé, um exército grande e extremo, nesse versículo de número 1, desse capítulo, a gente vê aqui que a mão do Senhor, ela vem sobre o profeta, e a mão do Senhor leva, faz o profeta sair em espírito e coloca ele no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, então a mão do Senhor vem sobre o profeta e leva ele na visão, em espírito né, vem sair no Espírito do Senhor, então coloca o profeta lá num vale que estava cheio de ossos secos, então o profeta não teve opção aqui irmãos, se formos olhar para essa visão aqui que o profeta está relatando, o Senhor em momento nenhum chega dizendo para ele, Ezequiel você quer ir para o vale? Ezequiel você quer ver os ossos secos hoje? Não, momento nenhum a mão do Senhor vem e já faz, e leva ele, ou seja, quando Deus quer fazer na minha e na tua vida irmão, a gente querendo ou não querendo, não tem jeito, se for para Deus levar a gente do vale, Ele vai nos levar? No versículo 2, a palavra vai nos dizer que o profeta recebeu uma ordem, repare na primeira parte do versículo 2, e me fez passar em volta deles, ou seja, ele recebeu uma ordem para não pisar nos ossos secos, mas ficar em volta, em derredor dos ossos secos, porque se os ossos secos, eu entendo assim, se o profeta se aproximasse muito, ou pisasse nos ossos secos, eu iria danificar os ossos secos, mas profeta que é profeta, quando Deus leva por vale, não é para pisar nos ossos secos, mas sim para ser usado para trazer vida para os ossos secos. Esta foi a ordem do versículo 2, fazer, ele fez o profeta andar em volta irmãos, uma coisa é, a gente está em volta dos ossos secos, outra coisa, a gente está pisando nos ossos secos, os ossos secos precisam de ajuda irmãos, e Deus conta comigo e com você para trazer a palavra de Deus, a palavra que traz vida. Já no versículo 3, o Senhor diz ao profeta, o Senhor faz uma pergunta para o profeta, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E o profeta sabiamente responde para Deus, tu o sabes. Sabe o que o profeta está querendo dizer para o Senhor? Senhor, essa questão não pertence a mim, porque eu sou homem, sou fave, pecador, errante, nem tudo eu sei, mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe se esses ossos vão viver ou não vão. Aleluia! Porque o nosso Deus é soberano irmãos. Sabe que o profeta demonstrou nessa atitude, dizendo, Senhor, tu o sabes. Tem coisa que é só Deus que sabe, irmão. Tem coisa que é só para Deus. Não adianta nós vamos tentar entender. E o profeta sabiamente diz, Senhor, isso aí é para o Senhor, tu sabes. Vamos para o versículo 4 agora. No versículo 4, o profeta, ele narra aqui no texto, então me disse, ou seja, então, ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele, para que? Para profetizar sobre os ossos secos. Para que? Para que os ossos secos pudessem ouvir a voz do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, irmão, Deus conta comigo e com você que tem a palavra de Deus nos nossos corações. Para quê? Para profetizar para os ossos secos, para que os ossos secos possam ouvir a palavra do Senhor. Mas como é que os ossos secos, que são aqueles que estão sem esperança, que são aqueles que estão afastados, que são aqueles que estão distantes do Senhor, vão ouvir a palavra do Senhor se a gente nos calar. Se vocês não perceberam, irmão, a igreja se calou. A pandemia chegou, o Covid chegou e a igreja está aí, calada, fazendo somente live, enquanto as almas estão aí perecendo, enquanto os ossos secos estão aí, precisando ouvir uma palavra de Deus. E Deus conta comigo e com você para trazer a palavra dele. Então, meu irmão, meu querido, irmão, você é profeta de Deus, você tem a palavra de Deus na sua boca. Vai ficar com medo agora? Vai voltar para trás agora? Vai deixar de falar do amor de Deus agora, para que as almas precisa? Desperta a igreja. É tempo da gente abrir a nossa boca e dizer para os ossos secos, ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Aleluia. No versículo 5, o Senhor começa a dizer, assim diz o Senhor Jová esses ossos. Ou seja, o Senhor estava falando o que iria fazer com os ossos. O Senhor iria permitir o Espírito entrar neles e trazer vida. E o Espírito aqui, ó, essa palavra está com E minúsculo. Então, não está relacionado ao Espírito Santo, mas sim ao Espírito de vida. O Espírito que traz vida para o ser humano. E o Senhor falou, nesse versículo 5, estava dizendo para o profeta que iria fazer o Espírito de vida, entrar neles, nos ossos secos e trazer vida novamente. Aleluia. No versículo 6, o Senhor continua dizendo que iria fazer o quê? Crescer sobre os ossos secos, nervos. Que iria fazer crescer sobre os ossos secos, carne. Que iria fazer estender sobre os ossos secos, aleluia, pele. Para que as pessoas soubessem que era o Senhor que estava fazendo tal feito. Ou seja, isso iria glorificar o nome do Senhor. Isso iria fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado, irmãos. Então, amados irmãos, o nome do Senhor iria ser glorificado com o feito, com aquilo que o Senhor estava prestes a fazer na visão. Na visão que o profeta estava vendo, que o Senhor estava passando pelo profeta. o Senhor iria fazer algo extraordinário. Aleluia. O profeta estava vivendo uma experiência extraordinária com Deus. Aleluia. No versículo 7, a palavra vai nos dizer que o profeta, então, ele age de acordo com a instrução que ele recebeu de Deus. Então, profetizei como se me deu ordem. Ou seja, ele fez de acordo com a vontade de Deus. O segredo está aí. Não fazer da nossa maneira, da nossa forma, mas fazer da maneira e da forma que Deus quer. Sabe por que algumas coisas não dão certo na minha vida, na sua vida? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Mas o segredo é fazer da maneira e da forma que Deus quer. E a gente precisa entender que Deus está no comando e tem que ser feito da vontade, da maneira e do jeito dele. Aleluia. A palavra vai dizer, então, que o profeta profetiza. E o que acontece em seguida? Ele ouve um ruído, ele ouve um estrondo, enquanto estava profetizando. E eis que fez um rebuliço. Então, ele vê um rebuliço sendo feito e ossos com ossos se juntando. Se os ossos com os ossos estavam se juntando, é porque estava afastado, né? Trazendo isso para nossos dias. Deus também, eu creio que essa palavra é profética para alguém e Deus vai fazer um rebuliço na sua casa. Deus vai fazer um rebuliço na sua vida. Aleluia. O que estava fora, o que estava fora do lugar, Deus vai colocar no lugar novamente, porque ossos com ossos se juntaram. Então, aquilo que está fora do lugar, se você crer, Deus vai colocar no lugar novamente. Se você crer na palavra, Deus vai fazer um rebuliço aí, tão grande. E o nome do Senhor vai ser glorificado e aquilo que estava afastado, aqueles que estavam distanciados, aquilo que estava fora do lugar, vai voltar no lugar novamente, se você crer na palavra. Então, recebe essa revelação em nome de Jesus. versículo 8, irmão, voltando para o texto agora. O profeta, então, ele olha e o que que ele vê? Ele começa a ver os nervos crescerem. Ele começa a ver a carne crescer. Ele começa a ver a pele se estender por cima dos ossos. Só que tinha um porém, ainda não havia neles o espírito de vida. Ou seja, então, o profeta, ele olhou e viu os ossos secos agora, diferente. Os ossos secos agora estavam com nervos, estavam com carne, estavam com peles, mas não tinha vida. Mais uma vez, o Senhor passa uma instrução para o profeta. Para quê? Para o profeta profetizar o espírito. E o espírito está com o E minúsculo novamente. Não é o espírito santo, mas o espírito de vida. E qual que era a ordem? Para o profeta profetizar para o espírito de vida. O espírito que traz vida para o ser humano. Que ele viesse dos quatro ventos e assoprasse sobre os mortos e trazesse vida. Para que os mortos pudessem viver. E no versículo 10, o profeta, ele profetizou como foi dada a ordem. E o que que aconteceu? O espírito de vida entrou neles, nos ossos secos, que agora estava com pele, com carne e com estrutura. Já estava com a massa muscular. Estava ali, está faltando a vida. E o que aconteceu? Colocaram assim de pé um grande exército. E é desta maneira. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus leva o profeta no vale de ossos secos, no versículo 1. E aqui no versículo 10. Aleluia! Nesta visão que o profeta está vendo, agora está vendo, não está mais vendo ossos secos, mas está vendo um grande exército de pé. Ou seja, o nosso Deus é o Deus que traz vida para aqueles que estão mortos. O nosso Deus é o Deus que traz vida para aquele que está morto. E o nosso Deus ainda é o Deus que usa profeta com vida para trazer vida para quem está morto. Aleluia! Então, entenda essa mensagem de Deus para o teu coração, meu querido. Deus quer te usar. Os dias são difíceis. Pandemia, Covid, rumores do anticristo, né? O anticristo está por aí, irmãos. O anticristo já existe, o anticristo, né? Qualquer momento o anticristo vai dar suas caras aí, vai aparecer aí e vai impor, né? Aleluia! O que a Bíblia nos diz. Perseguição contra a igreja e tantas outras coisas. Então, a gente tem que ser profeta, irmãos. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão como esses ossos. As pessoas estão afastadas de Deus, as pessoas não querem ouvir a palavra, não querem mais saber de nada. Mas Deus ainda tem profeta para trazer vida para quem está morto. Então, meu irmão, o que eu que aprendo com isso? Que Deus é o Deus que sempre trará vida. Lembre-se que nesta visão, esses ossos secos representavam o povo de Israel. O povo de Israel que dizia que não tinha mais vida para eles, que não tinha mais esperança para eles. O povo de Israel estava comparado, Deus estava comparando o povo de Israel com esses ossos secos. Mas o Senhor leva o profeta no vale e deixa essa lição para nós e para o povo de Israel também, eu creio. Porque isso aqui foi uma lição para eles também. Que sempre há, aleluia, uma esperança de vida. O nosso Deus é o Deus que traz a vida. Ainda que a situação seja o contrário, que parece que está tudo morto, o nosso Deus ainda é o Deus que traz vida. E se você crer, Deus está trazendo vida, mais vida com abundância para a tua casa. Se você crer, Deus está te dando vida espiritual aí. Se você crer, Deus está fazendo algo na sua vida. Porque eu sei que a Covid, irmãos, essa pandemia fez muito crente se esfriar. Muitos crentes estão morrendo espiritualmente e muitos já morreram. Mas Deus mandou uma palavra desta para dizer para alguém, ainda que você se sinta como osso seco, eu ainda sou o Deus que traz vida para você. Nosso Deus ainda é o Deus que traz vida. Ainda que você se sinta como osso seco, Deus ainda tem vida para você. Deus ainda quer mudar a sua situação. Deus ainda quer mudar a sua vida espiritual. Deus ainda quer te salvar. Salvar você, a sua casa, a sua família. Então esse foi o quadro alimentando a alma com a palavra de Deus. Que essa mensagem possa bater no teu coração e te fortalecer. Então fique com essa mensagem. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nas redes sociais, nas redes sociais. Para que? Para que o YouTube entenda que essa mensagem é importante, que esse canal está sendo importante e para que o YouTube possa mandar esse vídeo para mais pessoas, irmão. Amém? Então Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.